Fala galera, bem vindos ao primeiro vídeo do ano, eu espero que esse ano seja melhor do que o que passou para mim e para você que está me assistindo E no vídeo de hoje eu vou trazer mais uma peça aqui do figurino Bad, que é a T-Shirt, ou seja, a camisa de baixo, que seria essa aqui que eu estou usando É a camisa que vem por baixo da jaqueta E antes de começar, eu queria falar para vocês que eu já recebi a calça do figurino Bad, ela chegou para mim semana passada, porém ela está muito grande em mim aqui na cintura Estava cabendo dois de mim dentro da calça praticamente Aí eu levei na costureira para apertar e assim que ela me devolver, assim que ela terminar de apertar, eu vou fazer um vídeo aqui para vocês para mostrar como é a calça Ela chegou, eu gostei muito, eu vou dar um pequeno spoiler aqui para vocês, assim, entre aspas Eu gostei demais, sabe, eu estou muito ansioso para vestir o figurino completo E eu vou ter que esperar mais um pouquinho, mais ou menos aí essa semana agora, mais uma semana Mas assim que chegar para mim, eu mostro aqui para vocês, beleza? Bom, vamos para o assunto do vídeo de hoje, que é a camisa de baixo Vou mostrar aqui para vocês, ó Essa é a camisa de baixo, que eu vou usar para o baixo dessa jaqueta Porém, ela tem um detalhe que me incomodou bastante Que... A do Michael, no videoclipe, é com a manga mais comprida Essa aqui é a de manga curta, como vocês podem ver E como eu sou muito chato e detalhista com essas coisas do Michael Eu fiquei um pouco insatisfeito por isso Ela não é idêntica, não é nem parecida com a do Michael A única coisa que eu achei parecida com a do Michael foi o detalhe aqui, ó, da gola É aquele formato de gola V que o Michael usava, né Tem aquele detalhezinho aqui abaixo da gola E ela vem esses botãozinhos Isso eu achei sim, tá idêntico à do Michael, esse detalhe aqui As fivelas no braço também são idênticas à dele Né, tem as velas no dois braços aqui, ó, detalhe mesmo da blusa Como vocês podem ver E isso tá bem parecido com a dele, só que a dele é de manga mais longa A minha é de manga curta E... Por que que eu comprei ela mesmo assim? No AliExpress não tinha outro modelo a não ser esse E em outros sites que eu procurei, tipo, eBay, Wish, Amazon É... Não tinha ela de manga longa Só tinha ela desse jeito Era a mesma em todos os sites A diferença era só de preço Mas era o mesmo modelo Aí eu pensei, já que eu tô comprando um figurino completo Eu vou comprar ela assim mesmo Ela vai ficar por baixo mesmo E... Foi por isso que eu comprei ela mesmo assim Porém, eu não deixo de falar desse detalhe que eu percebi Que você também deve tá percebendo aí Eu vou colocar aqui pra vocês agora O... A do Michael Pra vocês verem a diferença Bom, como vocês viram aí A manga é mais longa Tem mais fivelas a dele Mas tirando isso tudo que eu vejo pra vocês Eu gostei mesmo assim Sabe, eu gostei bastante Dá pra usar ela até... Mesmo pra sair Essas fivelas saem, viu gente Se você desabotuar a fivela aqui Ela sai, ó Vou tentar mostrar aqui pra vocês Todas elas saem É só você tirar Desabotuar e puxar Ela sai Todas as quatro que tá aqui saem Aí se caso, né Quiser usar a blusa Pra sair e tal Não quiser usar com as fivelas Pra não chamar muita atenção É só tirar Agora Eu vou vestir ela pra vocês verem Como é que fica no meu corpo Bom, galera É... Fica mais ou menos assim Eu tive que tirar uma fivela Que vem quatro, né Como eu falei pra vocês Só que eu tive que tirar uma Porque ela não passa aqui No comprimento do meu braço Que é outro defeito também Que eu achei nessa blusa Ela vem com quatro fivelas Eu só consigo usar com três Porque essa fivela Pra gente vestir a blusa Você tem que abrir as fivelas Vestir ela E fechar depois que você já vestiu Porque se você vestir com ela fechada Não vai dar pra agarrar Não vai dar pra passar no braço Enfim E eu tive que tirar Vou mostrar pra vocês mais de perto aqui O lugar da quarta fivela Que era pra estar aqui Tá vendo? Eu gostei Achei muito bacana Porém é só os detalhes Que eu falei pra vocês mesmo Agora eu vou falar pra vocês Quanto eu paguei nessa blusa Tá aqui no meu telefone Eu paguei R$136,84 Era promoção Eu comprei ela Foi em dezembro Era promoção de Não, foi em novembro Mentira Foi em novembro Promoção de Black Friday Já tem um tempo Eu Desde lá Até hoje Que eu postei esse vídeo Eu tava pensando Só ia mostrar pra vocês Justamente por esses defeitos Que eu falei Mas É isso Mesmo assim Esse com respeito Eu achei bacana Eu vou pôr a jaqueta aqui Pra gente ter mais ou menos Uma noção De como vai ficar Um pequeno spoiler aqui Aí depois Eu vou pôr a camisa pra dentro Vou colocar os braceletes Ficaria mais ou menos assim E galera Esse é o vídeo de hoje Eu espero que vocês deixem pra mim Nos comentários A opinião Se você gostou da blusa ou não Se você concorda comigo Nesses defeitos Ou se você acha que eu tô exagerando Nos defeitos Ou se eu sou muito perfeccionista Pode dizer aí Fica à vontade Se gostou do vídeo Deixe seu like Se não gostou Pode deixar aí também Nos comentários Pode deixar os likes Que a gente vai comentando Pra poder melhorar E estamos aí De uma aberturinha nova Coloquei uns mix novos Aí na abertura Feliz 2021 Pra todos vocês E muito obrigado Pelos comentários Do ano passado E eu espero que tenha Esse ano também E eu espero vocês No próximo vídeo Beleza? Fui! Fui!